A revista International Global Finance atribuiu ao BAE o prémio de banco mais seguro em Angola. Esta classificação foi feita tendo em conta as avaliações de liquidez em moeda estrangeira e a consideração dos ativos totais dos mil maiores bancos do mundo. Foi criada em Luanda a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia com vista ao reforço da cooperação económica entre os dois países. No ato de inauguração, o embaixador indiano em Angola anunciou a concessão de uma linha de crédito avaliada em 10,6 mil milhões de dólares para o Fundo do Desenvolvimento Índia-África. O crescimento económico de Angola para 2017 foi revisto em alta para 1,5%. Uma melhoria face às projeções de abril, justificada pelos impactos positivos do setor petrolífero. Para 2018, a previsão foi mantida em 1,6%, devendo registar-se nos quatro anos seguintes uma taxa média de crescimento de 1,4%. O Governo prevê gastar 280 milhões de euros com a reabilitação de estradas e de pontes na província do Quanticubango ao longo da Estrada Nacional 295. A execução da obra vai decorrer em dois troços, com um total de 136 quilómetros de extensão. Angola é o terceiro maior destino do financiamento chinês no estrangeiro, com o valor de 16.556 milhões de dólares. A Rússia e o Paquistão situam-se na primeira e na segunda posição desta lista, respectivamente. A maioria do financiamento chinês destina-se ao crédito à exportação. A taxa de câmbio média do Kwanza mantém-se nos 165,92 cêntimos para o dólar e nos 185,40 cêntimos para o euro. O preço do petróleo registrou uma subida ao longo da semana, terminando a última sessão a negociar em queda após a divulgação do relatório da Agência Internacional de Energia. O ouro fechou a última sessão da semana em alta. O metal subiu 0,15% para os 1.293,72 dólares por onça. O gás natural terminou a semana a somar, encerrando a negociar nos 2,99 dólares. Já o cobre ensorrou a sessão em queda, negociando com uma variação negativa de 1,25%. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, com mais notícias dos mercados financeiros.